E essas imagens são das câmeras de segurança do bar onde tudo começou, na Avenida Norte. Segundo as investigações, o policial rodoviário federal, Eduardo Souza Lima Jr., de 37 anos, teria se envolvido em uma discussão dentro do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver o momento em que ele e os amigos saem do bar e continuam bate-boca, com dois homens do lado de fora. O policial acompanha parte da discussão de perto, com as mãos para trás, enquanto o homem de camisa azul e de camiseta vermelha aparecem alterados. A dupla sobe em uma moto e, quando se prepara para sair, o de camisa vermelha grita algo na direção do policial, que saca a arma e o suspeito de camisa vermelha sai da moto e vai para cima. Logo depois, o policial rodoviário guarda a pistola e a dupla vai embora, fazendo sinais de ameaça. Após a briga, Eduardo foi com amigos até uma hamburgueria. Já era de madrugada e as imagens de câmera de segurança mostram quando um homem de capacete chega, passa pelos clientes e vai direto até o policial e atira na região da cabeça. Em seguida, sobe numa moto e foge do local. Além do policial que morreu no local, outras duas pessoas também ficaram feridas durante o ataque criminoso, porém não correm risco de morte. Nas primeiras horas de segunda-feira, várias equipes policiais foram às ruas na tentativa de capturar os dois envolvidos no crime, inclusive policiais rodoviários federais. Após horas de busca, os assassinos foram presos em flagrante. Sávio Nalberto Holanda de Souza, de 25 anos, e Darlison Lucas Holanda de Souza, de 19 anos. Após a prisão, os dois homens foram encaminhados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, no Cordeiro, zona oeste da capital pernambucana. Eles foram autuados por tentativa de homicídio e homicídio qualificado, pelo fato de ter sido praticado contra um agente público de segurança, por motivo fútil e resultando em perigo a quem estava no local. Na capital de Rondônia, as forças de segurança realizaram uma grande carreata e homenagens ao policial rodoviário federal. Legenda Adriana Zanotto